Boa tarde! Boa tarde, seja bem-vindos a minha humilde viajada, olha aí ó, mais um videozinho curto aí Pugmil Brasil Posto, Pugmil, tá dizendo aqui de Pugmil, mais um videozinho curto aí pessoal Representando e mostrando aqui um pouquinho das cidades, imaginando a BR-153, Pugmil, famosa Pugmil Um radazinho de 40 aqui, BR-153, se não é inscrito se inscreva, tá bom? Deixa o joinha aí, o likezinha, curtir do lado esquerdo o vídeo embaixo Se não for inscrito se inscreva, é bem embaixo do lado direito Se tiver Instagram, procura no Instagram, Viajando Brasil com tatuado e nos siga É nóis aqui ó, cortando Tocantins, linda e bela, estado do Tocantins Acabamos de passar aqui pelo Pugmil Vamos que vamos, já na frente ali, Paraíso do Tocantins Só vai ser motivo não é pernoitar para ali, KM523 logo na frente aí, KM514 Restaurante Fazendim, Estúdio Pugmil, onde o DJ Wagner elabora os maiores balaios para nós caminhoneiros Então é isso aí, foi mais uma cidade que passamos aqui na BR-153 Estado Tocantins, Belém, 1273, Barro-Holândia 72, Paraíso 27 É isso aí, obrigado pelo apoio, pelo carinho, pelo respeito Seja sempre bem-vindo às minhas humildes, viajadas, tudo de bom Vamos que vamos Deixei meu cavalo de dor, meu trovão Vim esforar meu laço, meu velho gibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Saudade da fazenda e mandam de vião